São tolices Você não pensa em mim Porque andamos na mesma rua Vivo sonhando Imaginando você Imagino pegadas E as vou seguindo É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino São tolices E penso sobre você E penso sobre você Você não pensa em mim Porque andamos na mesma rua Vivo sonhando Imaginando você Imagino pegadas E as vou seguindo Um olá talvez Um olá talvez Mas pra mim de nada vale Isso estragaria Isso estragaria O meu faz de conta É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto